No vídeo de hoje vão evoluir os mobs melhorando cada um deles E o primeiro mob que eu vou fazer vai ser esse daqui, o Ravager Que é o devastador, né? E normalmente ele aparece na terceira onda junto com os Pillangers Então seria algo mais ou menos assim? É, eu tô na terceira onda, é isso mesmo Eu nem spawnei ninguém não, tô na terceira onda Coitado, deixa os Pillagers em paz Bora lá tentar fazer eles Começo a fazer a cabeça e o olho E eu fiz uma mandíbula um pouco diferente dessa vez Os dentes e agora o focinho Então eu acabei fazendo um chifre um pouco diferente pra ele Duplica, coloquei tipo um topete Ficou da hora, vai Começo a fazer o corpo Estica aqui e aqui também Agora é só rotacionar um pouco Rotacionar mais um pouco Pronto, assim Começo a fazer a perna Só puxar aqui, aqui e aqui E o casco por último Só esticando essa parte aqui e refazendo aqui a parte de cima Seleciono, duplica, duplica Puxo aqui, faço a parte de couro Só copiar E como a gente percebe ele tem tipo algumas correntes Que eu vou pegar e prestar desse mob aqui que eu criei Só acrescentar essa parte aqui Do outro lado, na perna também Duplica, duplica e duplica Fiz a animação dele mexendo a cabeça pra lá e pra cá E eu estou aqui com o spawn dele Vamos ver como que ele ficou Cara, deve ter ficado muito da hora Deixa eu ver Olha que maneiríssimo que ficou esse mob, meu O que ficou da hora foi essas correntes aqui, né Ainda bem que eu tinha feito, né Eu só repliquei ela aqui Tá de voz Deixa eu colocar o villager perto dele Olha lá Tá um pouco longe, na verdade Deixa eu colocar o villager perto dele Ele fica bravo Ele vai vir pra cima do villager Vai, villager Olha essa corrente O que isso? Ele ficou gigante? O que que é isso? O que isso tá crescendo? Ele só tá bugando um pouco Na hora que ele chega perto de mim Meio que ele... Nossa, mano Eu esqueci, ele dá muito dano Deixa eu ver se ele fica gigante mesmo Olha isso Não faz nem sentido isso Pelo que eu tô percebendo ali Tipo uma caverna Quero ver o que vai aparecer Uma ovelha, cara Uma ovelha Primeiramente, como é que elas foram parar ali? Então tá bom Vou ter que reconstruir uma ovelha Eu não tenho a menor ideia de como que eu vou fazer isso Vamos fazer a cabeça Obviamente o olho Duplica E o queixo Acrescento umas bordas Mais ou menos assim E o focinho Pronto Vou fazer tipo uma barbinha Fez a orelha E duplica E já tá começando a ter cara de ovelha Agora você tá vendo eu fazer o chifre dele Vou colocar uma argola aqui Duplica E duplica Agora é só fazer o corpo Puxa aqui Aqui E pronto Fazer uma cauda pequenininha A coxa A panturrilha E o casco Copia E duplica Só puxar aqui Essa parte E o casco Desse jeito Seleciona a lateral dele E duplica Parece tipo um ancião, né? Um senhor que tá bem bravo Fiz a animação dele mexendo a cabeça Conforme ele vai andando E as patas também Vai ficar mais ou menos assim, ó Tá bom, vai Agora bora pro Minecraft Como ficou isso daqui? Eu tô aqui com o spawn da ovelha Eu sei, não faz muito sentido Ele é da cor azul Foi a única coisa que eu consegui pensar Pra ficar mais diferente possível Dos outros molhos E esse daqui É o resultado da nossa ovelha Olha isso Que cara de pau Eu saí do criativo E até então ela tá de boa, né? Fih, você não vai me atrás de mim, não? Ué, do nada ela começou a me seguir Que isso, filho? Que engraçado Ela vira pra cima de mim, né? Ai, caramba Não, uma ovelha Extremamente musculosa Pra cima de mim Sai daqui, cara Certeza que pelo tamanho Dessa ovelha aqui Ela deve comer as árvores A grama não é suficiente pra ela, não Eu vou spawnar várias Mesmo ela me seguindo sem parar O sol tá tudo de ovelha Pra cima de mim Ah, eu entrei aqui debaixo d'água E encontrei girinos Então é isso que eu vou recriar Eu vou ter que transformar o girino Tipo num boss Algo assim Vamos ver o que eu consigo fazer Agora vocês estão vendo Eu construir o corpo do girino E como eu fiz esse sapo aqui Há muito tempo atrás Ele tem que seguir o mesmo estilo Só acrescentar esse olho E essa parte aqui Pra fazer uma expressão Pra ele de bravo Parecido com esse sapo Eu também fiz o brilhinho aqui do lado E aqui também Copia E duplica Agora eu começo a fazer a cauda dele Eu vou pegar o modelo desse pé aqui E colar aqui embaixo Já que o sapo é tipo A evolução do girino Vou pegar o modelo do braço E colar aqui também Fiz a animação dele mexendo Pra lá e pra cá Agora bora no Minecraft Ver como ficou isso aqui lá Eu tô com o spawn dele Então quer dizer que Se eu entrar aqui debaixo d'água E spawnar Essa daqui É a versão do girino Melhorada Com essa animação dele mexendo a cauda Foi muito bonitinho E eu não quis deixar ele tão grande assim Porque ele é minúsculo né Então eu tentei deixar proporcional Proporcional aos outros bosses Que eu já fiz Cara ele não fica muito feliz Não se você se aproxima dele Olha isso Ele vai vir no próximo de você Deixa eu ir embora daqui Vai dar ruim Olha lá Olha ele ali na água Tá difícil de ver Mas ele tá na água Olha só me espelho Que medo desse girino Bora pro próximo Vamos ver qual vai ser o próximo mob O próximo mob a gente tem que ir lá no Nether Bom e aqui dentro do Nether Você acaba encontrando esses piglins aqui né Só que eu ainda não fiz a versão zumbi deles E é isso que a gente vai fazer Tecnicamente quando você traz um piglin pro mundo normal Ele fica zumbificado E bora cadê Tá tremendo de frio Pronto ficou Agora bora refazer ele Meu vai ficar muito da hora Só esticar essa parte E essa daqui O olho dele que é branco E o focinho A orelha O peitoral Só pegar esses dois aqui e esticar Puxar essa parte aqui Mais uma E os shorts A perna E eu vou fazer tipo a bota pra ele Tô assim Pronto perfeito E tá voltando metade dele Mas é de propósito A outra metade vai ser o esqueleto Passo tipo um tanquinho pra ele Deixar ele forte Esticando aqui Aqui também E uns detalhes de couro Mais ou menos assim Copia e arrasta pra cá Fiz os dedos E olha que da hora que ficou Agora eu começo a fazer o osso Coloquei também aqui um tapa-olho Mais um ossinho aqui Termino o focinho Começo a fazer a presa Copia e rotaciona Copia e rotaciona E copia e rotaciona Só duplicar E vou diminuindo várias vezes assim Pra fazer os dentes A coluna E a outra parte dos shorts aqui A costela Duplica e duplica A parte da perna Só puxar aqui E começo a fazer o pé Fiz um dedinho Coloquei tipo um osso aqui no meio E dupliquei Seleciono o dedo Copia Copia E copia Puxa aqui Estica aqui Começo a colocar uns pedaços Mais ou menos assim E agora o mesmo estilo de dedo Que eu fiz aqui Eu faço aqui também Só que é puro osso Pronto cara Ficou desse jeito Estica essa parte aqui Faço um detalhezinho embaixo No meio Pronto assim E estico pra fazer o martelo Da textura de um bloco Coloco dois detalhes aqui Como se estivesse segurando o martelo E acrescentei também Alguns detalhezinhos de ouro Que ficou muito da hora Olha isso Porque uma coisa que ele gosta É ouro né Todo mundo sabe disso E esse daqui É o spawn dele Tá Eu sei Não faz nenhum sentido De ser rosa Mas Que nem eu falei Tem que ser cor diferente Eu não consegui identificar E o resultado dele Foi esse daqui Olha que incrível Que ficou esse bigling Muito da hora E ele vem rápido até Então é melhor você ir correndo Vem meu filho Vem Ele me deu tudo isso de dano Calma aí Calma aí Cara não para de me seguir Eu já tô indo mal longe Deixa Ele andando com esse martelo Aí na mão muito bom cara Os olhos dele também é branco Igual o do Minecraft Cara eu tô perto da água aqui Eu já tô vendo alguns peixes ali Bora ver qual peixe são esses Bom pelo que eu tô percebendo aqui É bacalhau E eu vou ter que transformar o bacalhau Num boss Caramba isso aqui vai ser diferente Pra quem já transformou um salmão né Bora lá ver o que a gente consegue fazer Com isso daqui Só puxar essa parte aqui Fechar em cima Agora seleciona essa parte Copia E diminui Eu transformo ela na boca Faço o olho dele Seguindo a mesma cor do Minecraft Fiz aqui pra dar mais expressão pra ele Bom e os dentes Aqueles dentes padrões Que normalmente eu faço em quase todos Estou muito bacana Então vamos fazer o corpo dele Só esticar aqui E esse daqui E vou fazendo isso Até chegar na cauda Diminui Copia e diminui Puxa aqui Copia e diminui novamente Agora falta fazer as barbatanas Estica Rotaciona um pouco Mais um pouco Rotaciona aqui E vou fazendo isso pra fazer uma borda Desse jeito assim Agora é só fechar o centro dela Seleciona a barbatana Copia Copia E copia Uso ela aqui em cima também De novo Copio também aqui embaixo Só que dou uma modificadinha Duplica E duplica Seleciona essa daqui E cola duas vezes Uma debaixo da outra Muito assustador cara Um bacalhau Agora bora pro Minecraft Ver como ficou isso aqui Lá Cara eu tô aqui na água Com o spawn dele Que é amarelo Esquece esse negócio de cor aí Esquece esse negócio de cor aí Eu vou spawnar ele aqui Porque eu acho que ele é um pouco grande Tipo olha o tamanho disso cara Ele ficou muito grande Imagina um peixe desse tamanho aqui No Minecraft Eu teria muito medo Olha essa boca gigantesca Eu vou me afastar daqui meu Porque eles estão meio bravos comigo Todos estão me seguindo Olha aqui o bacalhauzão Que isso cara Realmente eles ficaram muito top Agora bora pro próximo Bom aproveitando essa temática de água aí E eu vim aqui e acabei encontrando os golfinhos E tipo eu nunca fiz um golfinho realmente Tipo um boss assim sabe Eu já transformei um golfinho num tubarão Mas não conta Agora eu quero ver se eu consigo transformar num boss Esse bicho aqui que tá bem doidinho Girando aí sem parar Vamos ver o que eu consigo criar com eles Bom já o golfinho Eu fiz tipo essa parte aqui Pra ter uma referência Do tamanho máximo assim Mais ou menos o corpo né Eu só vou acrescentando aqui Fazendo o olho E vou copiando e diminuindo Mais ou menos assim Pra puxar aqui E aqui Perfeito assim Meu já ficou com uma cara de golfinho Tá muito da hora Agora eu vou fazendo o corpo Rotaciona Diminui aqui Estica Diminui e rotaciona Rotaciona E vou fazendo isso até chegar a cauda Pra ele ficar mais ou menos assim Eu sei tá Ele tá parecendo uma minhoca Mas calma Ainda falta muita coisa Começo a fazer a barbatana Puxando mais ou menos aqui Aqui também Assim mais ou menos Estica aqui Rotaciona Finalizando Pronto Perfeito Desse jeito Eu vou usar tipo uma textura de pedra azul Pra fazer mais uma barbatana Estica aqui Aqui também E pronto Assim Desse jeito Agora eu vou colocando tipo umas pedras assim Na barbatana Puxando tá ficando muito da hora Seleciono ela E faço tipo a cauda Mais ou menos assim Seleciono e duplica Esse aqui tá maneiríssimo Seleciono essa barbatana Duplica Seleciono essa daqui E duplica Agora é só acrescentar na parte de cima Mais alguns detalhes Feito com pedra E agora a barbatana dorsal A parte de cima Copia e joga pro lado Copia e diminui Fiz também alguns dentes pra ele Tipo imagina esse daqui No manicure Quem diria que um golfinho Ficaria assustador Fiz a animação dele nadando E a animação ficou muito, muito suave Parece muito que ele tá nadando Foi uma das melhores animações E uma das mais simples Eu adorei esse golfinho Bom, tô aqui no criativo E tô com o spawn dele E eu deixei o spawn dele Na cor roxa e azul Que eu achei que ficou interessante Vamos ver como que ele ficou Cara Deve ter ficado muito incrível Olha que maneiríssimo Que ficou Esse golfinho boss Ele parece tipo da época Do dinossauro Sabe? Muito da hora Eu realmente me esforcei Pra fazer esse mob Cara Então eu tô feliz com o resultado Foi um dos melhores mobs Que eu já fiz Imagina você tipo num lago Encontra algo se mexendo assim Nossa cara Ele é assustador Ou então você vai num barco E do nada surge esse bicho Na sua frente Olha o tamanho dele Comparado ao barco Cara Só que ele tá bem atolado aqui Porque ele é tão grande Que ele é maior do que esse lago Olha lá Ele tentando me pegar Tá perdido aí né Que isso meu filho Bugou aí O que que tá acontecendo? Eu acabei de postar um vídeo Da Amanda The Adventure Lá no canal secundário Então por favor Vai lá ver Que tá muito massa Tá perdido aí